Boletim Esportivo Silvânia 3x1 do São José sobre o Piauí por 2x0 tivemos assim a definição, última rodada e os times classificados então para semifinais, Palmeirinha São José, Piauí e Silvânia os 4 primeiros colocados portanto os 4 classificados para semifinais que acontecerão no final deste mês em relação ao Campeonato Brasileiro mais uma rodada aconteceu no final de semana um jogo ainda complementará essa rodada mas só no sábado no dia 14 vamos conferir o que já aconteceu no Campeonato Brasileiro Série A nós tivemos aí um jogo maluco, Goiás 4 Bahia meia dúzia, é isso mesmo Goiás 4, Bahia meia dúzia Vasco e São Paulo ficaram no 0x0, Corinthians e Flamengo também empataram 1x1 no sábado à noite, ontem em Barueri o Palmeiras perdeu para o Santos 2x1, o Botafogo no Clássico Carioca venceu o Fluminense 2x0, no Grenalda Internacional 3x2 em cima do Grêmio, tivemos o Atlético Mineiro tropeçando em casa em Atlético Mineiro 1, Coritiba 2 o Fortaleza de virada bateu o América Mineiro por 3x2 Atlético Paranaense e Bragantino ficaram no empate em um gol o jogo entre Cuiabá e Cruzeiro que estava marcado para esta rodada não acontecerá já que o estádio, a Arena Pantanal está cedida para a Comebol para a FIFA, para a realização das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, jogo Brasil e Venezuela assim no próximo sábado dia 14, nós teremos esse confronto entre o Cuiabá e o Cruzeiro a classificação do Brasileirão está assim vamos conferir o Botafogo mais líder do que nunca tem 55 pontos ganhos o Bragantino vem com 46 Grêmio, Palmeiras, Flamengo todos com 44 depois o Fortaleza tem 42 o Fluminense, sétimo colocado 41, o Atlético Paranaense 41 também o Galo Mineiro tem 40 o São Paulo tem 35 na segunda página o Cuiabá com 32 pontos Internacional também com 32 aí Corinthians 31, Santos 30 o Cruzeiro também com 30 agora com um jogo a menos o Bahia tem 28 na zona do rebaixamento estão o Vasco com 27 o Goiás também com 27 pontos o Coritiba tem 20 e o América Mineiro o último colocado com apenas 18 pontos ganhos